Jornalismo Tupi, o dia a dia do Rio, você ouve aqui. Agora aqui no Rio são seis da manhã, cinquenta e cinco minutos, chegando ele, Rafael Souza, com as sequinelas da Tupi. Acidente grave entre dois ônibus deixa mais de vinte feridos em São Cristóvão. Num oferecimento de CRARJ, do conceito à execução, tudo é administração. Sentinelas da Tupi. Serviço público é afetado neste sábado por conta do feriado do dia da independência. Neste feriado de sete de setembro, grande parte dos serviços públicos na cidade do Rio não irá funcionar. Isso inclui postos de saúde, repartições públicas e os correios. Os hospitais de emergência e unidades de pronto atendimento, além das UPAs, continuarão funcionando vinte e quatro horas. Os bancos não funcionarão, enquanto o comércio vai abrir normalmente neste feriado. Metrô, ônibus e as barcas adotaram horários especiais para atender ao público que pretende assistir o desfile militar. Rafael Figueira para o Sentinelas da Tupi. Seleção Brasileira volta a ganhar nas eliminatórias depois de resultados negativos. Pela sétima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil voltou a vencer após três derrotas seguidas. Ganhou do Equador por um a zero o gol do Rodrigo. O jogo aconteceu no Couto Pereira em Curitiba. Na quinta-feira, duas partidas abriram a rodada. A Bolívia goleou a Venezuela por quatro a zero no estádio municipal Del Alto. E a Argentina, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, bateu o Chile três a zero. Ontem, além do jogo entre Brasil e Equador, Uruguai e Paraguai empataram cem gols no estádio Centenário em Montevidéu. E com a vitória, a seleção brasileira foi para a quarta colocação da tabela de classificação das eliminatórias sul-americanas, indo a dez pontos. Vinícius Gama para o Sentinelas da Tupi. Para outras notícias esportivas, acesse tupi.fm. Céu nublado no Rio e Grande Rio. Agora na rua Santa Luzia, no centro da cidade, vinte e dois graus. Lua Nova, estação inverno. Neste momento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, vinte e dois graus. Seis e cinquenta e sete. Acidente grave entre dois ônibus deixa mais de vinte feridos em São Cristóvão. Dois ônibus bateram e um deles tombou na descida do viaduto do campo de São Cristóvão, próximo ao estacionamento da feira de São Cristóvão, no final da noite de ontem. O coletivo que virou fazia a linha 476 Meyer Leblon. Ao todo, vinte e cinco pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave. Um menino de oito anos teve o braço arrancado. As pessoas ficaram desesperadas com a imagem da tragédia. Um braço arrancado, outro braço arrancado. Um montão de gente ferida, mano. 476, tombou. Ai, meu Deus do céu, como é que esse ônibus... Como é que esse ônibus tombou, meu Deus? Cadê o motorista, gente? Meu Deus do céu, que livre as pessoas, senhor. Os feridos foram encaminhados para cinco hospitais da capital. As causas desse gravíssimo acidente entre dois ônibus estão sendo investigadas. Ciro Neves para o Sentinelas da Tupi. De segunda a sexta, às dezoito horas, Sidney Rezende comanda o Jornal da Tupi. A notícia atualizada, comentada e bem explicada. Segue o show do Tony Nunes.